O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou sair com a escalera dos dedos. Aqui também eu trago premios especiales. Que tal está para bailar? Me imagina que les gusta reggaetón. Obvio. E quer sair por Canal 13? Ela disse que não. Vean, vean, ela tem a opinião. Todos queremos sair por Canal 13, certo? E vão sair por o programa de quaderno de Canal 13. Ela não é o centro comercial de Ayubos. Quem o conhece? Allá é onde nos vamos invitar. Para... Porque são fases dobles. Quem tem já novio? Ou novia? No, vem o amigo, que lhe ajudem. E nos subimos a bailar aqui todos. Esperemos que os colegas, e vamos tomar os doce. Muito bem. Você já pode se abraçar? Aí! Tá aí! No, amplio. O que é? e proselina que aflacasse? É, tu dira mesma Δiana. O peeledardeira, joelso? É, vocês vêem ela? É, a café da más. Entrega, joelso pessoal? É e vocês ficou a pós-charão? É, você estiver en Government de Vamos lá, vamos lá É uma película de terror. A gente precisa de uma pesquisa de terror. Então, vai começar a fazer a pesquisa. Enquanto há um tempo, um, dois, três. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.